Música Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sei que um ali, já passei por isso Sabe quando a gente mede o lucro na cidade e sai morrer Também já pedi que ainda tô fazendo Eu já morri e matou pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível, só acho amor incompatível E o ribaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade O ribaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que nunca foi falta de maturidade Eu já morri e matou pela cidade Mas nada paga minha saudade, eu tento, mas não acho alguém O ribaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade O ribaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tag O ribaldi